A Serra das Areias é considerada área de proteção ambiental desde 2015. Quem mora às margens dela deve preservar a fauna, a flora e os recursos naturais. Tudo isso previsto em lei. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia e do IBAMA estiveram no local para avaliar o que precisa ser feito para trazer melhorias para a Serra das Areias. A ideia é somar forças com o IBAMA, buscar a qualificação, a capacitação que eles podem nos oferecer para que nós possamos melhorar e para que nós possamos também estruturar a visitação de forma correta a serra com guia turístico, da forma que deve ser feita ambientalmente, cuidar do meio ambiente e não às vezes vir, como vem aqui, às vezes com vandalismo, a gente observa muito lixo jogado na serra. Então, para que a gente possa evitar isso. A Serra das Areias tem uma área de quase 60 quilômetros quadrados. Muitos crimes ambientais ainda são registrados por aqui. O principal deles, a gente vê logo aqui, é o descarte irregular de lixo e entulho. Mas tem muita gente que vem praticar esportes aqui na Serra das Areias e isso também é proibido. Esportes como ciclismo, motocross, fazer trilho, o pessoal entra aqui no meio do mato, é extremamente perigoso sem a companhia de alguém. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente conta com a ajuda do IBAMA para treinar um pessoal que vai fazer esse papel de guia para essas pessoas que querem vir aqui praticar esportes. O IBAMA pode contribuir muito com a Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de estar proporcionando cursos para os servidores do IBAMA, para a população em geral, no sentido de preservar. Ou seja, no combate ao incêndio, na ajuda na coleta dos animais e na estrutura também, de forma que o parque possa ter uma visitação segura no treinamento, para que nós tenhamos agentes que possam estar conduzindo as pessoas aqui e mantendo a preservação do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto